Tu não sejas trampolineiro e tu dizeste-se a verdade Quando fomos ao estrangeiro pagaste-se o ato das putas Ainda mais foi com o meu dinheiro, ainda mais foi com o meu dinheiro Que tu a mim não me atrapalhas, que ganhas o ato de notas E dá-se a cantar ver a migalha Mas conheces as minhas falhas, mas conheces as minhas falhas Que o povo já vai saber porque o trato de pago nunca fiquei-te a deber Fizemos três festas na Suíça, nem há grandes nem pequenos Dizia ele, o quanto mais canto, na carteira tenho menos A melhor que eu fiz lá, aqui não há telemóveis Pedi no telemóvel dela e liguei-lhes dados móveis Quando chegou a Portugal, a mulher não tinha fé Senti setenta euros de internet e já ela pagou-se Só me desce, só me desce Estava de vó amarelo, é verdade estou aqui Estava de vó amarelo, para pagar em esse dinheiro Foi o meu amigo José Amazel Porque olha que o queixadinha, ela já me mete cobiça E pegou no meu telemóvel, me deu internet na Suíça Quando eu cheguei a Portugal, foi lindo o meu arraial Pai um banco até para casa Amazel não me veia mal Amazel não me veia mal Porque não sou mulher de intrigas O dinheiro da internet Ele pegou-me nas cantigas Sou o rei das cantigas Brincalhão também sabes E as coisas assim dão Tanto tens viajada amiga Comigo num avião Quando não vou à beira dela Quando nós partimos para França Começa logo a dizer O avião tem tolerância Quando começa a abanar Ela chora como uma criança Mas quando vais à minha beira Lá para as terras de Paris Nem choras e nem gritas Que tu comigo é que és feliz E ô linda minha amiga O queixadinha se tira Se és minha amiga no peito Diz-se é verdade ou mentira A lua no mundo gira A lua no mundo gira E no cantar tenho baidade Oh Pedro, és um tolo E no cantar tenho baidade Tudo o que dizeste daqui A rapaz é a verdade A rapaz é a verdade E num lado confusão Realmente é verdade Tenho medo do avião Tenho medo do avião E no cantar sou pequeninha Mas a nossa bola é a vontade Ai como o Pedro queixadinha Conheço eu a beirinha Conheço eu a beirinha Tu também sabes cantar Tu também sabes cantar Este já estava assustado Que a coluna não estava a dar Mas eu já vou alertar Eu não quero mais batota Amanhã a bala ao chinoco A ver se eu ou a troca Isto já está a dar fris Isto já está a dar fris Mas o liga e o telefone Andar a prática e o chavinha Andar a prática e o chavinha Porque eu estou aqui A teus perros E olha aqui o ar Para o bar isto nosso Para o bar isto nosso Nesta linda padrona Que liga o que é meu cineasta Isto não prestava nada Porque já trouxeu-se o bonito Mas a teiga está desgarrada E a teiga está desgarrada Nem está calor, nem está frio Olha pega na parelhagem E vai tirá-la ao rio E quem lhe escorrega já cai E quem lhe escorrega já cai Que o barro lindo já está velho E este caralho também vai Meu amigo nunca cai Meu amigo nunca cai Só queria agradecer Que o narco e o narco e o narco Que aparelhais tarde É melhor ligado aos bombeiros Se não a coisa vá-se mal E amanhã ainda vá responder Às portas do tremão A parelhais é chinoca A filha já se acabou Dio a linda minha amiga O homem até se enervou Nasceu anão de mães Aqui já não há tangos Olhe pega na parelhais Bote no assador dos frangos E ela é chinoca Está daí uma fisca O homem que levendeu isso De certo era migueirista O homem que levou Olha era o migueirista Olha era o migueirista Mas eu é um amigo meu Que é uma pãe Eu a pernagem Arruindo Venho foder O homem não enganou Tu sabes bem como eu sou Porque você comprou a aparelhais Mas diz que ainda é meu repagão Isto são coisas sinocas Isto são coisas sinocas Esta quadra lá vai Mande isso para o lixo Que já dizia o meu pai Se não ainda leva uma multa Olha passado para o zai É que isto sendo sinoco Pode dar uma expulsão E a diluída se atrapalha E morrer do coração E não canta tenho paixão E não canta tenho paixão Faz tu desta brincadeira Faz tu desta brincadeira E saí de todo daqui Já está aqui uma fogueira Já está aqui uma fogueira E espera aí grande amigo A sua mangueira não presta Abaixo do seu imbio O homem já está fodido O homem já está fodido Foi enganado uma vez Mas ainda não deu por ela Vai ser fodido Esta merda é sinoca Esta merda é sinoca A luz também já não dá É melhor nós cantar Amanhã de amanhã Este povo é maravilhoso Mas estou a ver que vou a ser Que está a ficar nervoso Por causa das famílias Vai morrer Não atrapalhas o homem Não atrapalhas o homem Que é aquilo que se vê Que é aquilo que se vê Isto vai hoje E vai levar um ABC Arremendo o balso embora Que no barco também é navio E você pega na aparelhagem Ali no rio Tu não enervas o homem Tu não enervas o nome Que ela agora está lá bem Mas não a meta à venda Que é para não enganar ninguém A aparelhagem falhou A aparelhagem falhou Porque não tinha bateria Porque não tinha bateria Se ela pegasse e arder Era o que a cantadeira queria Tu vais perder a mania Não te vou dar passaporte Mas já ao menos porta-te bem Tu não gozes com velhote Tu não gozes com velhote Que hoje é no medo vais Senão eu ainda se enerva E quer te voltar vais Eu de pressa te despeixo Eu de pressa te despeixo E olha o teu olho no e... E olha o teu olho no e... Que que cheguei a chacinha Que rei o de amanhã estuvi O vi que a flor está bom Para tirar e meter do teu cu Eu vou ter que me metendo Eu vou ter que me metendo Eu vou ter que me metendo Que o povo vença por sou eu Tu vais me meter este Eu vou-te a meter o meu Que ela já morreu Mas o Zé não morreu Que quando vou apostar em jeito Quem se sabe falar sou eu Tu vai me meter o meu Não morreu A dor é grande e meu joveu A dor é grande e meu joveu Que não estarmos em azeiteio E não estarmos em azeiteio E já toda a gente sabe Que cantamos no estrangeiro Como não camos a velhinha Tu vais lá passear para o leiro Obrigado o mundo inteiro Obrigado o mundo inteiro Ainda bem que tu dissestes Mas não vou dizer à malta O que na Suíça fizestes Eu estava, estou no meu quarto O Zezinho não se importa Esta não dormia E sempre amava bater à porta E eu abri-te a porta Mas eu não sou o panoleiro E toca a tomar banho Nós os dois lá não somos E não sejas azeiteiro E não sejas azeiteiro Porque olha que eu já te ganho Porque olha que eu já te ganho Tu só cheiras a suor E olha nunca tomas banho E olha nunca tomas banho Está na hora da partida Mas está na camina Suíça Já estás com a gata fodida Mas a minha é a tua medida Mas a minha é a tua medida Que é esta e é a fraca cria Tu sabes que é um estrangeiro O banho tome todos os dias E tu sabes que isso é roado Parabéns minha rainha Eu meto-me no chuveiro Botas no chão pôr a queixadinha E à noite dormes comigo Que é para não dormir sozinha Anda para aqui meu caranho Que não canta só pequeninha Eu não quero dormir contigo Anda com a queixadinha Para dormir-te lá bem como tu é Olha que eu durmo bem sozinha Olha que eu durmo bem sozinha E nós cantamos as escutas E tu vais para o estrangeiro Porque é para dormir com as putas Agora não te dou desculpas Agora não te dou desculpas Que nós somos verdadeiros É melhor dormir com putas Do que dormir com panoelos E eu ainda aprendo amiga Que eu vou ter que tu dizer Se tu ainda engravidasses Filhos podias ter E coitadinho do Zé Que tinha filhos para mentir A tarde é que cancro E cada que eu te vou dizer Eu canto de madrugada E ganho ao amanhecer Mas tu não tens categoria Para não ver o buraco mexer Para não ver o buraco mexer Que sou uma mulher de vida E tenho filhas para criar E não quero apanhar a vida Tu és uma mulher perdida Tu és uma mulher perdida Canta bem a luz garradas Porque as tuas filhas Olha para quem não são chamadas Deixa estar as tuas filhas Por favor canta bem Já estou bem os parabéns Que elas são melhores do que a mãe Ora o Pedro Ropes Tu não me chamas que as morro Se a tua amor cabe-se Coitadinho sabia-se tudo O que se passa na sua E não sejas cabeçudo Olha que eu tenho garganta E não sejas cabeçudo Porque eu ouço a Juliana Oh Pedro e conto tudo Oh Pedro e conto tudo Porque a festa continua Se ela soubesse quem tu eras Olha punha-te a dormir na rua Olha punha-te a dormir na rua Eu não armo confusão E ficaves para toda a vida Olha sozinho como um cão Depende da ocasião Depende da ocasião Tu estás ideias cisentes Se a Juliana soubesse Também te dava nas ventas Eu vou-te dizer porquê Não quero ser inimigo Uma mulher que tem homem Vai para um estrangeiro E dorme comigo Olha que já corres perigo Andei pra que queixadinha Olha que já corres perigo Porque é tudo uma brincadeira És um grande meu amigo Mas olha que eu tinha vergonha Olha de dormir contigo Olha de dormir contigo Devagar, devagarinho E sabes que eu tenho a idade Que podias ser meu filhinho E agora sou meu filhinho Olha de fazeres feitas Uma vez uma vez Uma vez fomos para a Bretanha Era o queixadinho E o leito E três a dormir no quarto E três a dormir no quarto Vou ser agora verdadeiro Desilho ofertas para a velha Cuidado que eu sou o primeiro Não está mais em azeiteiro Cuidado com a brincadeira Tudo está mais em azeiteiro Porque vamos cantar a vida Nós os dois do estrangeiro Mas quem tem a chave de quarto É cantadeira e primeiro É cantadeira e primeiro Eu não tenho medo igual De cada um vai para o seu quarto E a vida é natural E depois vimos todos contentos Animar nosso arraial Olha de beijinhos a todos para levar Vai se mora, mãe, não quero Vai se mora, mãe, não quero Por favor, tu fica aqui Por favor, tu fica aqui Porque o Pedro do queixadinho Não consegue viver sem ti Foi amor à primeira vista Foi amor à primeira vista Quem te escuta é quem te adora Se és minha rica Tu manda-me o Zé Guimora Porque eu vou-te dar dormida E hoje vais ficar sozinha Que é para não andares a dizer Que é todo o queixadinho Por favor, tu não abres a boca Se não isto é um dia da guerra Esta já tudo espera Esta já tudo espera E não escrevo no papel E não escrevo no papel E não durmo com o queixadinho Porque diz-se em Manuel É um Deus o que anda aqui Não tem dinheiro para o hotel Vá dormir na minha casa Vá dormir na minha casa Porque tenho um bom ouvido Porque tenho um bom ouvido E não durmo com o rapaz novo Sou casada e tenho um marido Canta direito Este mundo está perdido E eu não quero microfone Eu canto para todos vós A cantar com uma coisa chinosa Só está-me a floregar a voz Quem ouve-me sempre ouve Quem ouve-me sempre ouve O Zé de um livro ouve O Zé de um livro ouve-me sempre ouve O Zé de um livro ouve-me sempre a ver Vou mandar vir um taxista Olhe para levar a casa Olá, por muito obrigado Sou pau para toda a colher E hoje vou-lhe a chegar Duas e hoje a mulher Tu eras o meu mecânico Sem estes-me um traiçoeiro Me atendias o telemóvel Pensavas que eu que era cauteiro Eu na vida e eu não trabalho Mas não me falta dinheiro Por isso é que eu me dei E aqui nos dou a prova Para não mandar com a Marias Então comprei-me a Mercedes nova A viou ainda da cenela E ela nunca me abriou Não custa nada comprar Que foi a velha que pagou Também os povos vão embora E adeus povos vão embora Que também canta a cotubria Que também canta a cotubria Um beijinho para todos os bons E adeus até o outro dia E eu me gostei de estar aqui Mas nós tão bom a companhia Adeus grande amigo meu E adeus grande amigo meu Olha meu Pedro Caixadinha E um beijinho vou deixar Para amiga, amiga Betinha Para amiga, amiga Betinha Porque esta mulher não perdoa Porque a mulher mais linda e bela Olha de pé e adeus de caura Olha caura do agente Olha caura do agente Mas não há terra como a minha Como temos a vaca das cordas Onde canta o queixadinha Vai estimar a minha amiga Que tem as boas viais Mas a vez ainda tem um bar Para o homem dá para viais Se estávamos cantar porém Se estávamos cantar porém E no sábado de Lisboa Obrigado adeus ainda Porque a chadinha não me gola Apenas sou brincalhão Sem a duzor de confiança Tanto trabalho temos feito O chão morro de sumir-se em França Agora vamos ir à Austrália Que as coisas são como são Mas não sei se estás preparada 24 horas de avião Se te faltar o ar Eu ajudo-te a respirar Porque o Zé não vai connosco Mas eu bem te quero estimar E quando vamos para o estrangeiro É verdade que eu sou macaco Eu digo que durmo com ela Mas cada um vai para o seu quarto Por esse lado e linda São cantigas só para brincar Eu tenho-te a pedir desculpa Contigo estava a pegar E agora não vai chorar Que eu coisas tenho a cantar Eu hoje não era para cantar Mas apenas eu sou maluco Da família dos queixadinhas Meus amigos estão do luto Morreu o Zé do queixadinha Antes de ontem foi o meu padrinho E agora como nós vendes Fico aqui eu sozinho Mas eu logo dou-te um beijinho Que és a folha do meu jardim Eu sei que choras pros outros Mas ainda não vais chorar por mim Como acabas de imbeleza E és tu quem vais dar o fim Eu cantar é assim Eu cantar é assim Palavras lindas eu escuto Palavras lindas eu escuto E são maluco o coração E a ninguém errou um chuto Tenham penas os queixadinhas Esta família está de bom Eu canto é assim Eu canto é de cantar Por festas e casamentos Obrigado a todos vocês Obrigado a todos vocês Que me deram os sentimentos No meu Zé do queixadinha Que também era cantador Foi com ele que aprendi Que ele é que era o meu professor E à custa do meu tio É aquele encantador Este povo quer amor E hoje não trouxe um chapéu Estou a cantar para todos vós E para aqueles que estão no céu Porque o Zé do queixadinha Não sei se tu aprovas Disse-me antes de morrer Tu canta na vaca das cordas E eu indo para baixo da terra Tu mandas nas feiras novas Lutas e dez cantadores E dois tocadouros de concertina Estou a contar com todos vós Na sexta-feira em Ponta do Lima E eu ainda também mais vire Porque és uma amiga do peito E eras amiga do meu tio Dabas carinho e respeito Fora o homem da pergais Só ofende e peço desculpa Porque o Pedro do queixadinha Tem uma panca na luta E me escuta e é quem me adora Isto já estava no plano Se o meu tio fosse vivo As pazes foram feitas ao ano Eu não falava para o velhinho Mas eu sempre o respeitava E eu ainda quando criei amigos O velhinho bem cantava Mas agora não canta mais E você é uma amiga do peito Olha todo